A polícia civil, através da delegacia da comarca de Uruçanga, conseguiu prender o autor do latrocínio. Roubo seguido de morte que vitimou o taxista Sr. Paulo Marques, Paulo Eduilho Neves Marques, 67 anos de idade. Taxista que tinha um ponto de táxi ali ao lado da paróquia São Donato, no município de Isara. Ele foi encontrado morto em Morro da Fumaça. A família informou no dia 31 de março esse desaparecimento dele, primeiramente, e aí depois, no outro dia, ele foi encontrado. O carro dele, o Corolla, placas QIA0003, foi encontrado no bairro Brasília, com objetos dentro, inclusive dois telefones celulares. E às seis e meia da tarde, então, na linha Cabral, Morro da Fumaça, o corpo dele foi encontrado com lesões, estava sem vida. E os pertences dele tinham sido levados, subtraídos, dinheiro e também o celular. Após as investigações conduzidas pelos delegados Ulisses Gabriel e Márcio Campos Neves, a delegacia da comarca de Uruçanga, foi preso em São Paulo, em Itapecerica da Serra, pois ele tinha fugido para lá e estava internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. O senhor que teve apenas as iniciais divulgadas pela polícia, WSB, 32 anos de idade como sendo o suspeito de ter sido autor deste crime bastante grave aí. Então, a polícia civil, com as investigações através de policiais civis, também agentes aqui de Criciúma, que prestaram informações de Sara e também de Morro da Fumaça, que auxiliaram na investigação, assim como o Poder Judiciário, que deferiu essa prisão temporária, primeiramente, por conta do pedido ter sido feito no último dia 5 de maio e agora a prisão acabou sendo efetuada. Está marcada para a próxima segunda-feira, na delegacia da comarca de Uruçanga, uma entrevista coletiva para dar mais detalhes a respeito desta prisão. Foram três latrocínios desde o início do ano registrados na comarca de Uruçanga e agora os três estão elucidados.